E aí pessoal, tudo bem? Rafael aqui pra mais um vídeo de hoje, vocês vendo mais uma gameplay de Pixel Car Racer aqui no canal E hoje estaremos customizando basicamente o carro mais barato do Pixel Car Vamos tá vendo aqui qual carro mais barato que tiver, a gente vai tá pegando e vai tá customizando Primeiro vamos tá vendendo o nosso carro do último vídeo, pra quem não viu, vai lá ver o nosso Ford Mustang Então vamos lá, vamos ver o americano Pessoal, um carro pra recomendar, pra pegar tipo, no início, é bom pegar um carro tração traseira Porque você não vai ter muito dinheiro pra poder comprar as peças E... É mais barato, tipo assim, é mais barato que economizar no carro e depois você ir pegando e deixar pagar mais caro nas peças Vamos tá pegando este carro aqui Então pessoal, coloca o nome aí embaixo, se alguém souber o nome desse carro A outra tá chamando ele de barato Vamos ver se o barato sai caro Então aqui Vamos tá preparando o barato O barato tem, ele é um tração Eu não sei qual a tração dele, mas creio que ele seja um tração traseira Vamos ver Ele é tração traseira Então pessoal, vamos tá preparando o barato aqui Com... Como se ele fosse um carro potente Então Primeiro é bom No início você não vai conseguir investir em motor Você vai ter que investir em... Em nitro Então é bom você já comprar uma garrafa menor De nitro Mais ou menos uma dessas aqui Sem bom evite no nitro porque ele dá o primeiro boost pro seu carro no início O turbo Eu vou tá colocando o meu mais forte aqui Já que ele é americano, vai entrar um supercharger Vamos tá vendo agora uma suspensãozinha Freio Freio não é uma coisa muito importante aqui no jogo Não é muito irrelevante É mais importante focar em pneu, colocar esse pneu aqui mais slick pra ter mais tração Focar numa suspensão boa que também influencia o carro Como eu coloco suspensão de roux, mas também você pode colocar uma suspensão esportiva no carro Que também vai te dar o mesmo desempenho A única diferença de suspensão de roux é poder ajustar ela, é só isso Então, vou tá colocando o intake marches No início recomendo você começar com isso daqui Você coloca um desse E vai evoluindo até entrar num supercharger Que é bem recomendado usar no início A ECU também É boa Você começa com isso daqui A ECU é mais caro, é mais difícil de ter Então é bom economizar bastante pra conseguir ter elas Mas se você quiser também conseguir as coisas mais rápido Pessoal, entra no canal Veja, coloca no vídeo o mais visto do canal que vai tá lá Como ficar milionário no Pixel Car Recomendo muito você assistir Você vai ficar rico facilmente E vai poder evoluir seu carro facilmente Com qualquer nível Ele pode ser um carro barato Ele vai ganhar qualquer corrida Qualquer corrida sem É impossível você perder uma corrida Só se você errar O único jeito de perder a corrida é só se tiver um erro próprio Então basicamente Para de motor tá pronto Vamos tá preparando aqui Uma Uma pintura pra ele Vamos tá vendo Uma pintura que Deu uma personalidade pra esse carro Que esse carro tá precisando Vai ser Essa aqui Vai ser um ferrujadão Vamos tá colocando agora Respirador de óleo Eu coloco por... Essa na verdade Respirador de óleo Pessoal não tem influência nenhuma É só estética Não influencia em nada no carro Que nem aerofólio Não tem influência nenhuma Então você tendo ou não tendo Não vai atrapalhar e nem melhorar nada do carro Vamos tá colocando ele no estilo mais de arrancada Vamos tá vendo agora O que temos Vamos embora Aqui do normal Sem nada Maior a teseira Cortado Deixa eu colocar esse cortado aqui Nossa Vamos tá colocando Um estilo mais Esse estilo mais rústico Provavelmente talvez Deixa eu mudar O aerofólio Aí Só tem qualquer Aerofólio que não combinou agora Aerofólio Aerofólio baixo Aí Só pra Dar um detalhezinho A pintura não vai modificar nada Porque O carro não tem pintura Vou colocar uma roda Top aqui Aí pessoal Eu recomendo pegar esse carro aqui No início do jogo Porque ele Por ser tração traseira Vai ter um melhor desempenho Vai ser melhor pra arrancada Porque carro de tração traseira São melhores Que os de dianteira Tá colocando uma Tá colocando essa roda Que é que ficou melhorzinho Então pessoal Então pessoal Vou tá mostrando pra vocês como que eu faço Pessoal Toda vez que eu vou fazer uma configuração Eu primeiro modifico aqui Eu coloco o giro Mais Baixo Coloco aqui Coloco aqui mais ou menos Em 2.60 Que a maioria dos carros Fica Aqui 59 Puxo todos eles pra trás Porque o carro tem que forçar mais pra subir o giro Que ele vai ficar melhor E as trocas são mais curtas Dá uma alongada mais na primeira O carro tem mais força pra pular Pular mais pra poder dar um avanço mais forte Aí E assim Basicamente Eu esqueci de levantar o carro Coloco aqui as pensões Esqueci de levantar Vamos dar aquela levantadinha as pensões Só pra Aí Aí Bora lá Vamos ver se a configuração A gente já serve de primeira Aquela esquentadinha de pneu Também eu tô recomendando Umas boas peças pra vocês usarem E aí E aí pessoal Dá uma Já dá uma boa ajuda né O que vocês acham Vou tá vendo Se eu consigo melhorar mais um pouco Daqui a pouco eu volto Pessoal Fiquei aqui tentando 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 E realmente Aquela configuração Ela ficou a melhor Na cagada A minha configuração que eu fiz Gravando Foi a melhor configuração que eu fiz Então pessoal Tá mostrando aqui A última configuração aqui Que Foi que encaixou Essa aqui Mas se não Recoque Pausa naquela parte Naquele texto do vídeo Lá na anterior Que é a Olha só Ganhou um motor novo Uma espécie Um RB26 Pior que parece Mas pessoal Espero que eu tenha gostado do vídeo Deixa eu montar Deixa eu tá vendo umas peças aqui Deixa eu Mas pra recomendar no início do jogo Foca bastante Tipo Melhorar o field Melhorar o intake Que o carro tem mais potência Quanto mais potência Quanto mais potência o carro tiver Melhor intercooler Vai ser melhor Mas Obviamente Com o bug Que o Skyline tem Que basicamente O bug é essa Configuração de marcha aqui Se você usar esse bug aqui Pessoal É qualquer corrida garantida Pra você Não importa o carro Que você esteja usando Então pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Curta ou compartilhe Fique com Deus Que abalhe tudo E até mais Valeu Fui